Eu vou cantar uma antuada, boi rei de estimação Era um boi rei do carreiro, estimado do fazendeiro Não existe a dinheiro que lhe tirasse das mãos Esse boi quando era novo, há muita produção Depois de velho e cansado, sem poder, mas com arado Carro branco foi soltado e se livrou das aflições Carro branco foi soltado e se livrou das aflições A seca de oitenta e um, em Rio do Sertão O patrão vendeu o gado, carro branco foi deixado Só não morreu no machado por ser de estimação Só não morreu no machado por ser de estimação E o bebê do que bebia, não existe a torrão Foi beber e não achou, olhou pra cima e cavou A terra seca do chão E o vaqueiro olhando o rio, aquela situação Foi na fazenda e ponhou água que ele saciou Carro branco a liberou e depois cheirou seu gibão Carro branco a liberou e depois cheirou seu gibão Mas seus dias foi chegando Carro branco adoeceu Chamaram o veterinário, doutor sabido e bem caro Medicamento aplicaram, mas carro branco morreu Medicamento aplicaram, mas carro branco morreu Todo mundo ainda lembra, quando canta essa canção No alto da melancia, quando o boi velho gemia Todos que ele conhecia chorava de compaixão Todos que ele conhecia chorava de compaixão